É, e algumas coisas são só dessa motoca aqui, só dessa, e de nenhuma outra. E aí, tudo bem com você? Espero que esteja tudo em ordem. Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Vivo de Moto. Eu sou o Marcelo Gimenez, e essa artista aqui... Tumultuado pra sair daqui, né? E essa artista aqui é a Gordona Empoeirada. Nossa, coitada. Uma Dragstar 650. Poxa, mas todo mundo vai entrar na frente mesmo. Era 98. Uma senhorinha, né? Mas bem cuidada. E... Muito bem vivida, né? Quase 61 mil km, bem vividos, bem rodados. Muito bem, o tema desse vídeo aqui... É claro que algumas coisas, qualquer moto pode te proporcionar, né? Mas algumas, pra mim pelo menos, na minha singela opinião, só a minha, viu gente? Não vai me xingar aí, não. Eu não quero convencer ninguém a nada aqui, tá? Mas na minha opinião, só a Drag pode proporcionar. E a número 1, assim, eu não sei quanto é, quantas coisas são. Na verdade isso não é uma lista, de repente saem bastante coisas, ou apenas duas ou três. Mas a número 1, que a Drag me proporciona, e nenhuma outra moto, que eu tive pelo menos, me proporcionou, é o conforto. Nossa, o conforto dessa moto aqui, eu até brinco. Faz tempo que eu não falo isso, mas eu brinco sempre. Que ela é um Landau. Se fosse um carro, seria um Landau. Em questão de conforto. Em questão de mecânica, seria um Fusca. Mas em... Em conforto, é um Landau. Ela é muito confortável. Ainda mais essa daqui, que tá com esses bancos, né? Diferentões. Guidãozão mais alto. Mas isso é... É fácil de fazer em qualquer... Qualquer Drag que você pegue aí. Dá pra melhorar. Original, original mesmo. Ela não é tão confortável, né? Mas dá pra melhorar esse conforto aí. Principalmente em questão de banco, né? O banco do... Do piloto até passa. Agora do... Do Garupa nem a pau. Eu brinco que... O banco do Garupa original da Drag... É uma... É um Band-Aid. Por cima, uma fita isolante preta. Foi assim que fizeram o banco traseiro. O banco do Garupa. Colocaram um Band-Aid e depois uma fita isolante preta por cima. Aquilo é o banco. Senta aí e vai. Não tem nada. É só de enfeite. Mas pensando somente no piloto. Mesmo o original... É confortável. Então... Uma coisa que só a Drag pode proporcionar pra mim... É esse conforto. Nenhuma outra que eu tive... Chegou perto disso, viu? Mas nem... Nem se compara. Outra coisa que somente a Drag pode me proporcionar... Vai vendo. De novo veio com essa história. É o Cardan. Nossa, a tranquilidade que essa peça me passa. É... Muita gente aí sofre com isso. Pensar em Cardan. Dá pau. E é caro. E difícil de arrumar. E difícil de arrumar peça. Principalmente porque é muito caro. Mas pra mim... É uma das grandes vantagens dessa motoca aqui. É a transmissão final por Cardan. Ó... De todos eu gosto. Correia eu acho bacana também. Cardan então... Sou fã. A única coisa que pega é a corrente. Eu tive muitas motos com corrente. Acho que eu não tive nenhuma com correia. Então eu não sei dizer direito... Como é... O rodar assim. Mas é... Deve ser normal. Até hora que eu nem lembro que é um Cardan aqui. Porque... Não faz diferença. Na hora de andar, a corrente, correia e o Cardan é quase... É a mesma tocada, né? Como pintaram novinho aqui. Zero mal. Agora aqui eu gosto do Cardan. Pra mim é uma vantagem. Pra muita gente... Tem gente que tá buscando informação da moto pra comprar. Vem me perguntar sobre o Cardan. É... E comentam até que... Tão afim da moto, mas a única coisa... O único empecilho... Seria o Cardan. Como assim? É... Eu explico, né? Bem cuidado. É pra vida toda. Não tem pra mim um sistema de transmissão final. Melhor que o Cardan. Perfeito. Essa é a segunda moto que eu tenho com o Cardan. A primeira foi uma... Uma Virago 535. Que aliás, o Cardan da Virago 535 é o mesmo. Só que... Esteticamente... É mais bonito. O da 535 é cromado. Muito bonito. A capa dele, né? A caixa dele é cromada. Na... Aqui na Drag já é pintado. Mas tá valendo. A peça é a mesma. A robustez da peça é a mesma. É muito bom. Eu curto muito... Essa transmissão final por Cardan. Me passa uma coisa... Que é a terceira coisa que eu vou falar. Somente a Drag pode me proporcionar. É a confiança. Pelo menos essa moto aqui. A confiança que eu tenho nessa moto. Eu pegaria meu dinheiro. E sairia pra qualquer lugar. Do Brasil. Do mundo com ela. Só precisaria abastecer. E lógico. Quando vencer, trocar o óleo, né? Mas... Eu confio demais nessa motoca aqui. Por quê? Porque ela tem uma mecânica robusta. Eu falei lá no comecinho sobre o conforto. Que é igual de um Landau, né? E a mecânica seria de um Fusca. Exatamente. Eu tenho também um Fusca. Então eu posso dizer com propriedade. Que mecânica é essa? Muito robusta. Simples e confiável. Isso você não encontra em qualquer motoca. Ou uma coisa ou outra. Ou é simples, ou é confiável, ou é robusta, ou é... Sabe? Eu já tive várias motos aí, grandes, né? E posso dizer isso pra você. Por exemplo, a Marauder. Uma baita moto. 800 cilindradas. Um torque incrível. Bonita. Grande também. Tá. Show de bola. Mas ela é refrigeração mista. Ar e água. E a hora que dá pau nesse negócio da água aí. Rapaz do céu. Primeiro. Não é qualquer mecânico que sabe mexer nisso, trabalhar com isso. Com esse sistema de refrigeração dela. Não é qualquer um. O ideal mesmo é a concessionária. Mesmo assim, você corre o risco de pegar um Zé Ruelo lá que pode fazer uma besteira e estragar mais ainda a sua motoca. Agora, o pior de tudo é peça. Pra você ter ideia. Faz muitos anos. A minha Marauder deu um problema numa válvula. Começou a vazar. Até hoje eu tô aguardando a ligação da Suzuka aqui de Itu. Até hoje. Sei lá. 10 anos. Eu fui lá com o código da peça. Encomendei. Tudo certinho. Eles nem satisfação me deram até hoje. Muito menos a peça. E me falaram no dia lá. Hum. Essa peça é difícil, viu. Acho que vai ter que importar. Mas a gente vai dar um retorno aí. E pode ficar tranquilo que a gente consegue. Tô vendo. Tô esperando até hoje. 10 anos. O que a drag também me proporciona é essa tranquilidade aí na parte mecânica. Tudo bem que pode ser que não seja tão barato, né. Como qualquer moto de maior cilindrada não são baratas as peças. Nem tão fáceis também de achar. Não é que você chega ali na esquina e acha. Qualquer loja de peça de moto você vai achar peça pra drag. Não vai. Nem a pau. Esquece. Isso é uma ilusão. Você vai ter que correr atrás mesmo. Internet, concessionária, encomendar. Todo esse trabalho aí que faz parte mesmo de quem tem uma moto maior. Isso é comum. Só que a diferença é que você encontra, né. As peças. Só o fato de você ter a peça, mesmo que um pouco mais cara. Ah, mais cara é relativo também, né. Porque uma moto menor, claro, tudo custa menos do que uma moto maior. Eu nunca achei cara as peças pra drag. Tem alguma coisa que eu acho, assim, um abuso. Por exemplo, um retentor custar cento e poucos reais. Eu paguei no retentorzinho. Não, um guarda-pó, na verdade, do Cardan, cento e dez reais. Um pedaço de borracha com uma mola dentro. Tipo de retentor mesmo, sabe. Eu acho daí um abuso. Isso já é extorsão. Cobrar por um pedacinho de borracha. Uma sanfoninha de borracha. Tudo isso. A gente sabe que de material ali não foi um real, né. Entre material e embalagem e transporte, cinco. Cinco reais. Olha lá. Tô sendo bem otimista ainda. Se não for, menos. E aí cobrar de você cento e... Cento e dez, se não me engano. Muita coisa. É que o meu tava super detonado e... O pessoal sabe que essa peça aí tem um valor por quê? Se deixar aberto ali, entra pó e água dentro do... Do Cardan. E aí o prejuízo é muito maior, né. Consertar um Cardan. Ou trocar peças do Cardan. Rolamentos, engrenagens. Então a pecinha... É o guarda-pó mais caro do mundo. Porque ele guarda pó em um lugar... Fatal da moto. E aí aproveitam disso. Não acho bacana. Não acho legal isso. É... Esse tirar vantagem da gente aí. Mas enfim, tá aí. Comprou, pagou, já era. Dura aí... Sei lá. O que tava aí, tava há vinte anos aí, né. Se durar mais vinte anos ali... Acabou se tornando barato também. Diluir isso pelos anos. É uma micharia, né. Centavos aí. Valeu a pena. De proteger, né. O Cardan. Mais coisas que só a drag pode me proporcionar. O que será? O que será? O que será? Bom, falamos de conforto. Falamos de mecânica robusta e simplória. O que mais? Esse estilão aqui. Eu sou apaixonado por esse estilo retrô. O pessoal fala assim... Puxa, você tem condições porque você não compra uma Midnight. Vende a tua. Ela tá bonita, tal. Tá super equipada. Você pega uma grana boa nela. Vai lá comprar uma Midnight. Você acredita que eu não curto muito a Midnight? Posso até ter um dia. Nunca. Eu nunca digo nunca, né. Porque vai saber. Mas eu não curto essas motos com a proposta Custom. Que tem uma pegada esportiva. E a Midnight pra mim é mais ou menos por aí. Não tô falando mal da moto. Deve ser uma tremenda motoca. Eu imagino que não. Super máquina. E é linda. É bonita. Mas pro meu estilo eu prefiro mais a Dragster. Porque tem esse estilão retrô. Show. Lindo. E quanto mais o tempo passa, mais os anos passam, mais antiga ela vai ficar, né. Isso que é legal. Então eu já tô aqui há quase dois anos. Em janeiro agora. São dois anos com a gordona. Então ela tá dois anos mais antiga. E pra mim é ótimo. Eu tenho uns amigos aí que são desesperados pra trocar de moto, sabe. Inclusive alguns deles tem Dragster. E ficam aí caçando. Inclusive a Midnight é uma das opções, né. Desses amigos aí. Por quê? Eles querem motos mais novas sempre. Tem um outro então, um senhor amigo meu que... Ele tá sempre em busca de trocar de moto. Pra pegar uma mais nova. Sempre. O negócio dele é uma moto quase do ano. E ele já tem uma moto super nova. De dois ou três anos. E ele quer uma mais nova ainda. Ou seja, quase do ano. Aí eu falo... Aí eles falam, né. Porque essa moto já tá com três anos. Já começaram a dar problema. Aí eu brinco. E a minha? A minha tem mais de vinte. Você acha que eu tô esquentando com isso? Ah não. Eu não conseguiria. Eles não conseguiriam ter uma moto com... Com essa idade. Nossa. E eu acho fantástico. Se tivesse uma Dragster anos 70. Eu estaria atrás dela pra comprar. Certeza. Meu carro. Meu carro tem a minha idade. Ele é 7.2. Perfeito. Pra quem gosta, né. Então a Dragster me proporciona isso também. Essa satisfação. Nesse estilão que ela tem. Porque eu gosto desse estilão. Tem gente que de repente vai achar... É... Moto de tiozão. Sei lá. Um estilão muito retrô. E por aí vai, né. Então tudo que eu tô falando aqui é o meu gosto pessoal. E o gosto de algumas pessoas que eu conheço. Tem gente aí que curte a mesma coisa que eu na moto, né. Curte ter a Drag por isso, inclusive. Mecânica simples e robusta. Estilão retrô. E qual que era a primeira mesmo lá? Ah, o conforto. É. Você mexe pouco nela e deixa ela muito confortável. Ó, nessa tocadinha que nós estamos aqui. 90 por hora. E batendo papo aqui. Dá pra atravessar o país, né. E olha que o país é grande. Mas dá. Sentado aqui. Parando pra abastecer. A moto e a barriga. E... E nessa tocadinha aqui você vai onde você quiser. Com essa motoca. Ela é muito confortável e muito confiável. Então... É sentar e tocar. Lógico. Com manutenção em dia, né. Vocês que acompanham. Você que acompanha meu canal há mais tempo aí. Vê que... Realmente a manutenção aqui é levada a sério, né. Preventiva. Corretiva. O que eu posso, eu faço pra manter a moto sempre um reloginho. Então... Talvez por isso que eu recebo. Receba tanta coisa de volta dela, né. Ela me devolve tanto... Toda essa confiança aí. Porque eu sei que ela tá... Toda... Toda... Revisada sempre, né. Óleo trocadinho. Filtro. Velas novas. Retentores. Nossa, quanta coisa já foi feita aqui. E não para, né. Moto mais antiga tem sempre uma coisinha pra reparar. Pra trocar. Pra revisar. Tranquilo. Acho até gostoso essa parte. Bom, então era isso. Acho que não passa mais do que isso. Isso, lógico. É o básico. Do que a drag... Do que somente a drag pode me proporcionar. Deve ter mais coisas aí. Que eu não me recordo agora. Mas eu confesso. Eu sou um cara apaixonado por essa moto. Por esse projeto aqui. Incentivo demais as pessoas que estão aí à procura. Dessa motoca pra comprar. Só peço o cuidado de olhar bem. De levar um bom mecânico. Avaliar com calma. Não fazer nada... Né. De... Somente com a emoção. Um misto aí de razão e emoção. Sempre vai bem. Com equilíbrio, né. E... Recomendo muito. Porque... É uma moto que se a pessoa quiser... É a última moto da vida dela. Não precisa. Não é necessário. Na verdade, mais do que isso... Pra você ser feliz de moto. Viajar. Curtir uma estrada. Sabe? Final de semana aí. Num encontro de motoca. Fazer um bate-volta. Um bate-fica. Enfim. Viajar com a... Com a esposa. Ou com a... Com a namorada. Enfim. Filho. É uma moto que... Forte. Confortável. E confiável. Vai por mim. Olha. Arrisco dizer... Pra mim. A melhor moto do mundo. Levando em consideração... O custo-benefício. Tá? Não... Não em parte técnica. Custo-benefício. Lógico que tem motos muito melhores aí. Mais modernas. Mais econômicas. Mais fortes. Mais confiáveis. Eu sei disso. Eu tenho consciência. Eu não sou um... Um fanboy. Da marca e da moto. A esse ponto de... Não enxergar isso. Mas... Nessa faixa de preço. Nessa faixa de cilindrada. A melhor moto do mundo. Com certeza. Pode comprar. Não digo de olho fechado. Que você tem que abrir bem o olho pra ver. Mas... Pode comprar. Pode confiar. Beleza? Tô terminando esse vídeo por aqui. Nesse dia ensolarado. Gostoso. Fresquinho. Pra andar de moto. Deixo pra você um muito obrigado. Mas muito obrigado mesmo. Por acompanhar o canal Vivo de Moto. Pra acompanhar mais esse vídeo. Bem-vindos. Aos novos inscritos. Obrigado aos inscritos mais antigos. Pela companhia de sempre. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.